Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro O panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória Sábado é dia de vitória e toda vez que tem vitória em campo tem o bolão do panorama rubro-negro Isso mesmo, já estamos na reta final, faltando poucas rodadas, tá tudo muito embolado Então qualquer um poderá ganhar essa camisa oficial do Vitória ao final das 38 rodadas da Série A, tá? No masculino e no feminino, são duas camisas para os maiores pontuadores E você, já deixou o seu palpite? Você que é membro do panorama rubro-negro e concorre a essas duas camisas Você já deixou o seu palpite? Já deixou de palpitar nas últimas rodadas? Então, não faça isso não, palpite, coloque o seu comentário aí com palpite para esta partida entre Vitória e Bragantino Lembrando, para você colocar os nomes dos dois clubes, tá? É importante colocar os nomes dos dois clubes Vitória 2, Bragantino 0, Vitória 3, Bragantino 1, Vitória 3, Bragantino 2 Então coloque o seu palpite aí nos comentários desse vídeo e você vai concorrer ao longo das 38 rodadas A uma camisa oficial do colossal Esporte Clube Vitória Ah, não deixe de participar não, viu? Lembrando a você sempre que o panorama rubro-negro tem oferecimento da Natural Gold Brasil Suplementos naturais, saúde natural, não tem igual a sua saúde e nosso maior objetivo Acesse o site ngcaps.com.br E conheça todos os produtos da Natural Gold Brasil ngcaps.com.br O panorama rubro-negro também tem oferecimento do Núcleo de Glaucoma da Bahia De Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese E também do Ludovica Centro de Educação Profissional Então, você está esperando o quê? Deixe aí os seus comentários do vídeo E participe do Bolão do Panorama Rubro-Negro e concorra a uma camisa oficial Lembrando que o Bolão é apenas para os membros do Panorama Rubro-Negro, viu? Ah, você, ah, mas só pode membro? É, no Bolão sim, mas tem, né, uma oportunidade para o não membro Para quem não é membro, tem lá a Liga do Panorama Rubro-Negro no Cartola Então, vá lá, participe da Liga do Panorama Rubro-Negro no Cartola E também concorra a uma camisa oficial do Rubro-Negro Valeu! Grande abraço a todos Um beijo no coração de cada um de vocês E Deus me livre não ser Vitória Salve, nação rubro-negra Você sempre acessa esse perfil para se atualizar sobre as novidades do Vitória Mas hoje viemos se ajudar a acompanhar o Colossal com saúde e qualidade de vida Somos do Núcleo de Glaucoma da Bahia, o NGB E estamos no Panorama Rubro-Negro para te conscientizar sobre o glaucoma Principal causa de cegueira irreversível no mundo Contamos com um time de especialistas Os doutores Cristine Sampaio, Danilo Teodoro, Marcelo Nascimento e Mônica Maioral Que oferecem cuidado médico personalizado aos pacientes com glaucoma E vamos além da prevenção e tratamentos clínicos e cirúrgico A população negra acima de 40 anos é a mais afetada E tem que ter um cuidado redobrado com os olhos Cuide da sua saúde ocular para acompanhar a emoção rubro-negra da melhor forma possível